Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo! Alan, antes da gente acabar, vou te pedir a estratégia. Qual é a estratégia? Você agora é Barbieri. Qual é a estratégia e o time, se você faria alguma alteração para o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro? O que você pensa, o que você acha que o Flamengo tem que fazer para que saia vencedor desse confronto aí com a vaga, né? Você faria alguma alteração nos jogadores? Faria alguma alteração tática? O que você faria para tentar esse resultado lá em Minas? Então, primeira coisa, Marcão, eu iria ter uma conversa com o Dourado. Se coloca no lugar do Dourado, já que você me deu a autonomia de ser o Barbieri, ok? Do lado, você tem preferência de lado? Lado de fora. Isso, então você vai ficar do lado de fora ali, sai, senta ali, senta ali, já que você não tem preferência de lado, você vai ficar ali do lado de fora, beleza? Show. Primeira coisa é isso. Segundo, Vitinho, você vai flutuar nas linhas adversárias. Eu quero você realmente incomodando o seu Dedea e os zagueiros do Cruzeiro, ok? Beleza? Marlos, você vai entrar, quero você contundente, fazendo jogada rápida pelo canto. Primeiro, meu meio de campo, Diego, Everton Ribeiro, Paquetá, eu quero vocês assim, o mais próximo possível. Vamos adiantar as linhas defensivas. Cuejá, é para encostar próximo e, assim, adiantar o time do Cruzeiro. Fazer a zaga para marcar ali próximo do meio de campo. Isso tem risco? Tem, Marcão. Por quê? A gente tem um zagueiro lento que é o Hever. Então, por a gente ter um zagueiro lento que é o Hever, então você vai fazer o seguinte, Hever, você vai ficar aqui. O Renê, você vai ficar um pouquinho mais atrás para poder dar suporte ao Hever, para a gente vai amassar o time do Cruzeiro. E aí é a gente realmente amassando e não tem como mudar muita coisa não, tá, Marcão? A minha opinião, vamos de dois volantes? Não. É para ir com esse time que está jogando, que vem jogando, que vem oscilando partidas boas e partidas ruins, só que a gente tem que adiantar as linhas defensivas, tá, para poder pressionar o Cruzeiro no campo deles. Por quê? Eles já vão vir fechadinho, buscando aí uma jogada de categoria do Thiago Neves, uma jogada de velocidade junto com a Rascaeta lá. Essa vai ser a estratégia do seu mano do Menezes, que a gente sabe que é um rei tranqueiro de marca maior. Se a gente conseguir conquistar um gol ali entre os 15 e 20 minutos, isso vai desestabilizar completamente o Cruzeiro. Aí a gente não pode perder a intensidade. A gente tem que tentar ir e matar o jogo, Marcão. Porque se a gente conquista esse primeiro gol, que é a minha expectativa, a gente vai desestabilizar seriamente esse time do Cruzeiro, que não é essa Coca-Cola toda. Se nós pegarmos aí o resultado que o Cruzeiro vem fazendo no ano aí, em várias partidas, a gente vai perceber isso que eu estou falando. é que o Flamengo fez uma partida horrorosa na quarta-feira, em uma dessas quarta-feiras tenebrosas que o Marquito costuma lembrar, e a gente acabou perdendo de 2 a 0 para eles. Só por causa disso. Se não fosse isso, entendeu? O Cruzeiro não estaria tão bem. E o Mano Menezes, inclusive ele estava sendo questionado, até mesmo a possível demissão, ele acabou se reerguendo nas costas do Flamengo. É o Flamengo sempre ressuscitando morto, Marquito. E aí